Esse menu é muito legal, mas é fake. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou analisar cada opção desse menu, falar das reais chances de cada future estar mesmo no FIFA 18. E já vamos falar de Paul Pogba. Sim, existe uma grande chance de Pogba ser o novo garoto propaganda da EA Sports. Pogba e Cristiano Ronaldo são os nomes mais cotados. A primeira, entre aspas, novidade que aparece é o FIFA Street. Algo que eu sinceramente acho difícil de estar no novo FIFA. Porque como eu já trouxe num vídeo, a EA está trabalhando num novo FIFA Street. E como a EA é muito mercenária, eu duvido ela vender um FIFA 18 com o FIFA Street junto. O The Journey Parte 2 já foi sim confirmado pela EA. Então isso é algo que vai ter no FIFA 18. Porém, ter a sua própria carreira é algo que a EA está trabalhando na ideia. Mas não ainda para o FIFA 18. Eu acho muito difícil ter esse modo história com a nossa face. Mas pelo menos esperamos aí que o Game Face volte para o jogo. Para pelo menos fazer uma carreira modo jogador com a nossa cara. O James que fez o menu, ou Rames, não sei, que criou aí a parte dos menus dedicado ao treino. Isso daí logicamente estará porque é algo presente em todos os FIFA. No Ultimate Team tem duas novidades. O Foot Generation, que ao meu ver, sim, seria muito legal de estar para substituir o draft. Ou melhor, tu jogaria esse modo como um draft. Só que ao invés de tu escolher os jogadores da seleção da semana, do time do ano, do time da temporada e pá. Vinha as cartinhas do Foot Generations. E com elas, tu poderia montar seu elenco para disputar aí com outros jogadores. O que vocês acham dessa ideia? O modo Spin the Wheel é tipo roleta de cartas. Em vários menus de conceito de outros Fifas, a galera sempre inventou isso. Que seria tu pagar aí algumas coins para rodar aí aquela roda e tirar a sorte de tirar uma cartinha boa. Mas o Ultimate Team, ele já é um modo muito caça-níquel. Então esse modo, ao meu ver, é bem desnecessário. Depois nos é apresentado ali o Virtual Reality, a realidade virtual, o VR. O FIFA em realidade virtual é outra coisa que também não estará no FIFA 18. A EA não está trabalhando nessa ideia. Certo, pessoal? Por enquanto, nada de realidade virtual no FIFA. O modo Copa do Mundo nós esperamos, sim, que tenha no FIFA 18. Porque a EA já fez isso nos anos de Copa aí. No ano de 2014, eu me recordo porque foi o ano que eu consegui jogar bem o FIFA. Vocês lembram das cartinhas verdes? Era um modo muito massa que a EA colocou dentro do Ultimate Team. Nesse ano de 2014, a EA também lançou um jogo exclusivo para a Play 3 e Xbox 360 da Copa do Mundo. E esse foi simplesmente o melhor game da EA Sports que eu joguei. Ao meu ver, a gameplay é perfeita. Sério, tanto que eu perdi até com gosto as partidas, tá ligado? Eu, porque eu sentia que eu tinha o controle daquele game. Para finalizar, o criador de uniformes é algo que a comunidade pede em peso. Sério, eu queria muito que existisse essa opção no Ultimate Team. Porque já existe isso no Pro Clubs. Embora seja bem bosta e seja bem genérico. Mas pelo menos tem. Eu já ouvi algumas entrevistas do Giliard Lopes e ele falou que algumas features foram colocadas nesse FIFA 17 e para o FIFA 18 ele vai aprimorar algumas coisas. Então, esperamos que tenha, além do criador de uniformes, o criador de emblema. Nem que seja para colocar apenas o nosso nome no emblema, já está de bom tamanho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Assim que sair qualquer notícia oficial, eu trago aqui. E para não perder nada, se inscreve no canal. Tamo junto! E para não perder nada, se inscreve no canal.